Um veículo, quatro passageiros envolvidos, duas ocorrências de óbito e um caminhão de aço transportando um produto perigoso se envolveram em um grave acidente em Santa Maria. A boa notícia é que a turma passou de uma simulação organizada no quilômetro 323 da BR-158. A ação ocorrida na manhã desta quinta-feira chamou a atenção de motoristas e pedestres que cruzavam pelo local. O acidente montado mostrou uma das ocorrências de sinistro mais graves e que preocupa nas estradas. Acidente envolvendo veículo de passeio e caminhões de grande porte. Essa simulação já faz um bom tempo que a gente está preparando e depois nós vamos fazer outras simulações posteriores com um aumento de complexidade, inclusive o aumento de vítima. Nesse momento agora são quatro vítimas, duas com lesões e duas mortes. Diversos órgãos de segurança pública estiveram envolvidos na simulação. Este foi o momento de avaliar desde as primeiras ações que devem ser executadas numa situação de sinistro até a conclusão do atendimento. Uma das equipes presentes foi da Polícia Rodoviária Federal, que trabalha de uma forma diferente quando uma ocorrência de acidente envolve produtos perigosos. Considerando que a informação inicial era de um acidente com produto perigoso, as equipes vão acabar chegando com uma distância muito maior dos veículos acidentados para poderem fazer uma avaliação de que tipo de veículo e que tipo de produto que está sendo transportado a partir dos rótulos de risco e sinalização que são colocados nos veículos que fazem esse tipo de transporte. E a partir daí definir qual é o perímetro de isolamento, para que não haja risco tanto para os colegas que estão em atendimento quanto para a população local. Para então acionar os demais órgãos envolvidos, como bombeiros, SAMU, eventualmente a FEPAM, caso haja vazamento de algum tipo de produto, para que possa então chegar até a cena do local para os demais atendimentos. O exercício simulado que ocorre aqui na BR-158 busca atualizar o plano de contingência do município de Santa Maria. Também é atualizado as ações de como os órgãos de segurança trabalham com desastres e fortalecer a educação no trânsito de Santa Maria. O plano de contingência que nós temos aqui, na verdade, ele tem essa finalidade de verificar como cada órgão vai realizar os seus trabalhos pertinentes. No caso aqui, a PRF, que vai ser acionada através do telefone 191, qual é o tempo de resposta, no momento de ser acionado, até chegar no local. Postaria os bombeiros também para retirar das vítimas e depois o SAMU também para fazer o atendimento pré-hospitalar até a condução hospital destinada. Alguns dos atores que participaram da simulação são estudantes dos cursos técnicos de enfermagem da Universidade Franciscana e do Sistema de Ensino Gaúcho. A experiência na área da saúde foi demonstrada nas ações que eram executadas durante o simulado. Todo momento eu avisava as outras, não toquem na vítima, o principal, não tocar na vítima enquanto o SAMU não chegar. Só que assim foi tudo uma encenação, tudo assim para mostrar a realidade. Isso é uma coisa que acontece no dia a dia, os acidentes todos os dias acontecem. E eu fiz a encenação de uma pessoa que estava muito nervosa, muito desorientada, desesperada, queria ajudar e no momento não sabia como ajudar.